Salve rapaziada, beleza mano? Aqui tá falando com vocês, é o Raul, certo? Iniciando aquele vídeozão pra vocês, mano. E hoje tamo aqui com mais um vídeo de GTA V Vida Real, certo meus parceiros? E hoje, mano, tamo aqui em casa, certo? O GoFund tá parado, o Popzinho também tá aí, certo meus parceiros? Nós vai tá encostando ali, mano, na Honda, certo? Pra tá vendo um consórcio ali no meu nome, vamos ver se aprova, né? Se já aprovar, nós já vai sair com a moto de lá hoje, rapaziada. Vou ir lá com o Raul, certo? Porque ele vai tirar uma motinha e nós já vai tá indo lá pra... Pra ver se aprova, né rapaziada? Se aprovar, tô querendo lançar outra motinha também, certo? Deixar pra opção nas entregas e essa motinha eu vou deixar pra final de semana, pá, tá ligado? Mas vamos ver o que nós aprova lá, né rapaziada? Então é isso, mano, o Roger já tá me esperando ali, certo? Só vou esperar meu pai chegar, que eu tenho que pegar um bagulho com ele e nós já vai tá partindo pra lá, rapaziada. Ixi, vambora. Marcha, cara, tipo, vamo que vamo. Marcha. Ô, vamo de rapé, né? Não, tô trancando o carro aqui. Marcha. Aí, vambora. Marcha. Ó o bichão lançou logo um cadetão, né? Tinha visto já no vídeo da praia. Tô ligado, cara? Você foi com ele pra praia, louco? Então. O bagulho tá como, zero, hein? Aquele dia tava como, hein? Tá, pô, foi da hora aquele dia, viado. Sai, louco, já tô de saudade, já, aquele dia. Vambora. Vai, corre, rapidão, atravessar. Sorte que a Ronda é do lado da nossa casa, praticamente. Então, é aqui pra ti. Vem, vem. É de boa. É como, rapidão. A XR eu comprei aqui, pô. Foi aqui que você pegou a XR? Ah, eu fui aqui. Ah, pode, pá, viado. Ah, pô, aquela XR viveu na minha mão, viado. Viu, foi, pô. É louco. Eu vi ela exigir, viado. É que, viado, eu não mexi muito nela, porque eu não andava muito nela. Eita, eita. Ô, pai, tô gravando aqui, peraí. Tá bom, tô gravando, peraí. Aí, viado, aquela XR lá, eu vi ela exigir, parça. Pô, eu vou atravessar aí, quase que eu fui atropelado ali, mano. Ah, nem vi, parça. Loucão. É, vambora. Marcha. Toma. Aí, ó, já estamos chegando já aqui do lado. Ainda bem, né? Sai louco, mó rameadinha. Ainda bem que é perto. Aqui do lado. É de boa. Aí, ó, já tô até vendo o gordão ali, ó, a gordaça. O pilantra. Giganteza. Pô, o segredito que eu trouxe o 625 aqui, o cara me chamou de ladrão? Oxe, por quê? É porque ele falou que as peças da moto eram roubadas. Mas acho que é outro dono ainda, não? Não, é outro, é outro. Não é esse daí, não. Ih, qual que é da fita desse cara aí? Ele tá moscando já. E aí, meu mano, suave? E aí? Cadê, bichão? Aí veio ver umas motinhas aí, mano. Ah, vai querer lançar um oi? Nossa. Vai levar logo duas. Aí, Roger. Essa daqui é difícil de vir, hein? Nossa, essa daqui não tem. Essa daqui é... Essa daqui é difícil de ver no azul. Porra. Essa daqui é bem difícil de encontrar na roda. Essa daqui é difícil. É, essa aí. Também? Aí, rapaziada, qual vocês acham que eu lanço, hein? Douradinha. A maioria tem as suas cores mesmo. Ah, vou lançar vermelhinha, rapaziada. Mas essas daqui, né? Ó. E azulona, né? Faltou azul aqui, né? Ó que lindez, rapaziada, azulzinha também. Ó os fãzão. Ah, viado, eu vou de vermelho, hein? Se aprovar, tá ligado. Vou de vermelho, viado. Se aprovar, filho, vou pegar logo a Titã. E aí, tem como você fazer um consórcio aí pra nós, não, mano? Agora? Na hora? O meu vai ser a vista, hein, parceiro. Vai, então, fazer as consórcios. O meu vai ser consórcio. Tá, mas o dele vai ser a vista? O dele vai ser a vista, né? Aqui é vista, mano. Ah, dinheiro no meu bolso, hein? Esse cara, viado, você acha que eu tô liso? Tem desconto? Vamos lá, vamos lá. Tem desconto, né, meu parceiro? Hã? Tem desconto, né? Tem desconto, pô. Pelo menos os 80% por isso aí. Ah, a vista aí, ó. A vista. Tem desconto. É, ó. Desconto de 20% só a vista. Com sorte, não vou conseguir fazer ou não? Não, pode ficar. Vamos fazer aí, vamos lá. Aí, ó. É marcha. É marcha. Com sorte, mano. Falei errado. É financiamento, pai. Chapei. Falei errado, hein? Chapei, chapei. É isso, meu parceiro. Aí, rapaziada. Peguei logo o fanzão, certo? O financiamento aprovou. Logo a vermelhinha, rapaziada. Não lançou, certo? Ih, tô rojado, logo pulou. Aí, rapaziada. Tamo de fanzão agora. E aí, bicha, ó. Toma, amor. Toma. O grauzinho. Toma, rapaziada. Só não pode raspar, hein? Zero K, hein? Se raspar, é B off. Ah, se raspar, tá ligado, né? Não, não. Nossa. Toma, melodia já. E aí, rapaziada. O parceiro lançou logo a 23, ó. Essa é a 23, né, viado? É a 23, essa daqui. É, louca. A minha também é a 23. Vai viver, fi. Valeu, viado. Certo, rapaziada. É isso mesmo. Lançamos, certo? Fãzinha 23 aí, ó. Arrabamos de pegar a bichão a zero, hein? Tá, pô. A garagem do pai tá com já, rapaziada. Se liga. Acompanha, rapaziada. A garagem. Ó. Popzinha. Fãzão. Goof. Você é louco? Eu não quero mais nada, rapaziada. Papueto, mano. Ó. Nossa. Eu vou fazer um videozão como, rapaziada? De shavana, certo? Apesar que o quê, rapaziada? Deixa eu descer ali na goma do... O Roger. Eu acho, rapaziada, que ele tem logo um... Um turbal, mano. Um turbal aqui, rapaziada, que eu deixei na casa dele. Vou ver se o pai dele tá aí, mano. Que o Roger eu não sei se tá aí, não. Mas eu vou logo pegar o turbal aqui, rapaziada. Acho que eu já vou subir nela, hein, mano. Turbalzão assim, ó. Tá ligado? Acho que eu já vou logo fazer isso, rapaziada. Vamos ver se fica da hora. Vou pedir pra ele aqui. Pera aí, rapaziada. Faz um 10. Aí, rapaziada. Até peguei o turbal com o pai do bichão já, mano. O bichão até me ajudou a instalar. E se diga aí, rapaziada, como que ficou, mano, com o turbalzão. Já logo subi, rapaziada, certo? Porque o bagulho como? Deixar no original, tá ligado? Nem pá. Aí o bagulho ficou como? Isso aí é louco. Ficou muito chave já, rapaziada. Olha o bichão passando. Logo longe. Aí, o turbalzão, rapaziada. Mas o resultado é isso do barulho, né? Vocês vão ouvir só no próximo vídeo, certo, rapaziada? Porque isso aí é louco. Vou dar continuidade já, né, meus parceiros? O Indonazi entrega com ela, tá ligado? A milhão. Então é isso, rapaziada. Esse daí foi o videozão, certo? Espero que vocês tenham gostado aí, mano. Já se inscreve no canal. Deixa aquele likezão aí, certo? Passa no Instagram lá do canal. Passa no canal da rapaziada aí também, certo? O do Roger que me ajudou. E é isso. E do Match também, rapaziada. Tá tudo aí na descrição, certo? E é isso, família. Vou finalizando o videozão por aqui, certo? Valeu, falou, fui.